Se o velho chegou, eu quero mais é curtir, meu sorriso se abri. Me contem, meninos, tudo bem? Bem-vindo a Cintia, minha amiga, Bruno, como é que está tudo para esse final de semana? Bombou muito já, né, Cintia? Muito, Priscila. Esse é o último final de semana, né, na Praia de Piranji e superou as nossas expectativas. Foi o primeiro projeto Verão Telepesquisa, a telepesquisa em parceria com a Inové e Marketing Direto. E o tempo todo, muitas programações, muitas aulas de dança, treinamento funcional, muitas premiações de degustação. Adoro degustação. É, está sendo tudo de bom. Então, esse é o último final de semana para encerrar, fechar com chave de ouro. Como é que vai ser? Sexta, sábado e domingo? Quais uns dias de leitinho horário? É, sábado e domingo, das 9h às 15h. Então, começa com pilates, logo depois tem recriação infantil, tem treinamento funcional, tem Muay Thai. Então, o tempo todo, de hora em hora, vai ter várias programações. Ai, que delícia. E vocês, Bruno, juntos com os meninos da Telepesquisa, duas empresas muito bacanas. Juntos tinham que dar coisa boa, né, gente? Pois é. E também, assim, tem um espaço muito legal dentro do evento, que é um espaço voltado para as crianças. Olha! Então, os pais que estiverem na Praia de Piranji, eles podem participar das aulas e deixar sua criança no espaço infantil, com muitas atividades lúdicas que vão entreter as crianças. E também, assim, esse evento é uma parceria entre a Inové Marketing Direto e a Telepesquisa. E tem um objetivo, além de levar uma programação diferenciada para toda a população e turistas, também beneficiar diretamente todos os parceiros da Telepesquisa, que são os patrocinadores direto do evento. E essas empresas que patrocinam o evento, a um baixo custo, elas podem participar de uma ação de grande impacto, que gera uma grande movimentação de pessoas que interagem com a marca de diversas formas divertidas, né, que realmente engrandecem todo o nosso projeto. Hoje é quarta-feira, ainda dá tempo, então. Tem algum espaço ainda para casa? Alguém está assistindo a gente lá em casa, quer se jogar junto com vocês aí nesse final de semana? Dá tempo ainda, Cíntia? Dá sim, e deixa eu dizer a programação, né, do sábado e domingo. Começa às 9 horas com pilates, né, às 10 horas vai ter uma recriação infantil com a corpo de baile, às 12 horas uma aerodense, meio-dia um treinamento funcional, às 13 horas muay thai e das 14 às 15 também uma aula de dança. Isso no sábado, no domingo, às 9 horas começa com a recriação infantil, então os pais podem levar seus filhos, né, para fazer essa recriação infantil, bem interessante. Às 10 horas, aula de dança flamenca, às 11 horas pilates, meio-dia aula funcional, às 13 horas aerodense e às 14 horas muay thai. Lembrando que segunda-feira, dia 27 de janeiro, a Telepesquisa completa 21 aninhos. Nossa, a minha idade, olha! Adorei, Cíntia! 21 anos. E domingo a gente vai fechar com a comemoração de aniversário, vai ter um mega bolo, a gente vai fazer, vai comemorar o aniversário da Telepesquisa lá encerrando o evento. Não, vai ser uma comemoração maravilhosa, né, Bruno? Mais um motivo para ninguém perder. Para todo mundo estar lá junto e, olha, a Telepesquisa, que é uma empresa que a gente já conhece há tanto tempo aqui no mercado, uma empresa que tem tanta credibilidade na universidade, que a gente ama. Eu, lá em casa, não sou eu, como todo mundo lá em casa, ah, eu preciso saber não sei o quê, Telepesquisa. Liga pra lá, aplicativo, eu tenho, eu mostrei a você da outra vez que a gente se encontrou, aplicativo Telepesquisa no celular, liga na Telepesquisa. Tweeta, eu tweeto muito, eu tweeto mais do que os aplicativos, sabia? Não sei porquê, eu acho que é lezeira na hora lá, eu, arroba Telepesquisa, ei, socorro, que horas que fecham não sei o quê, que horas que é o jogo, parará. Eu uso muito o serviço, gente, adoro, acho preciso, acho bacana, sabe, acho rápido, dinâmico. Na hora, a gente manda às vezes a mensagem e o Telepesquisa já, deve ter umas 500 pessoas lá trabalhando, que não é possível, porque é instantâneo, a gente tem uma dúvida, pede socorro à Telepesquisa, ó, de prontidão atende a gente. Um beijo pra toda essa família, conheço tanta gente, conheço Cíntia, o paizão dela há muito tempo já, e a turma toda que trabalha, um beijo pras meninas todas. Só ainda tá por lá? Tá, dá sim. Um beijo só, adoro também, um beijo pra sua menina toda. Tá com a gente nesse projeto também. Depois dessa história do verão, vocês já estão pensando em alguma coisa aí pra gente? Pois é, assim, nessa sexta-feira a gente já vai estar na FIARTE também, né, na Feira Internacional. É, a Telepesquisa vai estar no stand e aguardem cartas, porque a gente tá num projeto, num momento de expansão da Telepesquisa. Iniciamos em João Pessoa agora também e nos interiores do Rio Grande do Norte, Caicó, Açú, Currajnão, Mossoró. E a turma assiste a gente aqui, viu? Ah, é? Todo mundo, a turma de Açú, de Mossoró, de Caicó, Seridó todo, né? Não, vocês não ficam ligados aqui, tá vendo? Agora tem Telepesquisa aí. Pois é, e aí, esse é o primeiro projeto, o Verão Telepesquisa, e durante o ano todo, 2014, vão ter vários outros eventos da Telepesquisa. Então você vem aqui contar, Cintia. Com certeza, vem aqui. Pois é, vou cobrar, viu? Você em casa também. Bruno, só voltando à história das crianças que o Bruno comentou do espaço, porque eu, como tenho um pequeno em casa, o sobrinho, não sei o quê, eu sempre fico pensando onde que eu vou com a meninada e buscando lugares que tenham esse espaço. Foi muito bacana a história de ter o espaço infantil, porque os pais vão mais tranquilos e tem programação para a criançada também, né? Pois é, e nós providenciamos profissionais qualificados junto aos nossos patrocinadores, né? E durante a programação, essas crianças, elas podem participar de brincadeiras, de competições, que estimulam a criatividade, o desenvolvimento da criança. Então, os pais podem ficar muito tranquilos com relação à programação. Então, se o pai quer fazer uma aula de pilates, por exemplo, durante essa hora, ele pode deixar o filho tranquilamente no nosso espaço Kids, que os monitores vão ter uma programação de brincadeiras para poder entreter as crianças durante esse período. Tranquilidade total, né? Tem vários mascotes, vários bonecos lá fazendo brincadeiras. E além de picolé, a gente distribui picolé, açaí, refrigerantes, pipocas. Então, isso tudo é uma população, né? Adoro, mas eu vou mandar a turminha lá de casa. Gabi, Telzinho, Vitinho, pede aí para a tia Tati, pede para a papai, para a tia Guigui, para a vovó Chuca levarem vocês. E a criançada que está assistindo a gente em casa também, olha aí que programação boa. Deixa o pai e a mãe lá fazendo exercício, fazendo uma luta, fazendo, né? O maitai e tal, e vocês brincando lá, tomando picolé, se divertindo na praia. Qual a localização exatinha ali da arena, meninas? Fica em Piranji do Norte, bem perto da prainha. Perto da prainha. Não tem a prainha. É você indo, voltando, tem a passagem do pilão, você entra direita em direção à praia. Muito bem. Quando você chega lá, já vai ver a estrutura grande da telepesquisa. Show, queria muito. Ai, você faz o seguinte, manda fotos para mim desse nome, Ana. Que aí, quando eu chegar semana que vem, eu quero mostrar para a turma de casa, para eles verem como é que foi para já se prepararem para a próxima arena e o próximo evento. Meninos, Bruno, obrigada. Um beijo para toda a turma da Inove lá, parabéns pela parceria aí de vocês. Tenho certeza que vai ser mais sucesso ainda esse ano de semana. Cintia, obrigada também. Obrigada, Percila. Um beijo para a família toda e toda a novidade que tiver, você vem contar aqui. Vem assim, sem problema. E sábado, às 9 horas, em Piranji. Muito bem, todo mundo lá, viu? Obrigada, amiga. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O que é isso?